Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um áudio no nosso podcast. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga que não faz dieta, come bastante, não faz exercício físico, mas ainda assim consegue ficar magro, consegue ficar magra. E você, por outro lado, que já tentou todas as dietas possíveis e imaginais, se esforçou, cortou calorias, muitas vezes fez uma dieta de fome, se matou de exercício na academia, às vezes até conseguiu emagrecer, mas não conseguiu emagrecer o tanto que gostaria. Não, ficou longe daquele peso ideal, daquele peso dos sonhos. E logo, logo você percebe, para continuar emagrecendo, é preciso um esforço cada vez maior, um sacrifício cada vez maior, e a maioria das pessoas desiste. E aí, logo, logo, em poucas semanas, as pessoas recuperam novamente o peso perdido, que é o famigerado efeito sanfona. Por que isso acontece? O que as pessoas que conseguem ficar magras estão fazendo de certo? Não é cortar calorias, nem é se matar de exercício. E o que as pessoas que estão se esforçando, e aí a esmagadora maioria, estão fazendo de errado? Por que elas não conseguem emagrecer? Então, nesse vídeo, eu te convido a desvendar esse mistério, que, na verdade, não tem mistério nenhum, tá, pessoal? É ciência pura. Eu tenho mais de 10 anos de experiência com o emagrecimento, e os meus pacientes conseguem emagrecer aí nos primeiros 30 dias, de 7 a 12 quilos, não voltam a engordar, e a taxa de sucesso é acima de 90%. Então, eu preparei para vocês um workshop gratuito, tá, pessoal? Não paga nada. É um workshop de quatro vídeos, quatro vídeos rapidinhos, que eu mostro exatamente os segredos do meu método. Primeiro, eu vou mostrar o que não funciona, e você pode se identificar, pode ser que você está cometendo esses erros, então é importante que vocês assistam. E no último vídeo, eu vou mostrar o que efetivamente funciona, e você vai se surpreender, e eu vou te adiantar, tá? Não é passar fome, não é cortar calorias, e não é se matar de exercício. Então, já se inscreve no workshop, como eu falei, é gratuito, vai estar na descrição do vídeo, vai aparecer um botão aí para você se inscrever. São poucas vagas, tá, pessoal? As vagas não são ilimitadas, são poucas vagas, então já se inscreve agora. E nesse workshop, eu vou falar, primeiro, por que as dietas não funcionam. Algumas até funcionam num primeiro momento, as pessoas até conseguem emagrecer no início. Enquanto elas estão emagrecendo, elas ficam motivadas, mas logo, logo elas chegam no efeito platô e desistem. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar por que elas não funcionam. É importante que você assista, porque talvez você já tenha tentado várias dietas, e você pode ter achado que você falhou. Mas, na verdade, não foi você que falhou, é o método que está errado. A maioria das dietas ataca um ponto, no máximo dois. Geralmente, corta calorias, faz você passar fome, ou te mata de fazer exercício. Emagrece no começo, conforme eu falei, mas no médio e longo prazo não funciona. E nesse vídeo, eu vou explicar por quê. No segundo vídeo, eu vou explicar por que cortar calorias, e por que se matar de exercício, também não funciona a médio e longo prazo. O corpo é inteligente, pessoal. Ele logo, logo se adapta a essa realidade. Ele percebe que você está comendo menos, e percebe que está gastando mais calorias, e entra em um estado de homeostasia. Então, sua frequência cardíaca diminui, sua frequência respiratória diminui, sua temperatura corporal cai, e aí fica cada vez mais difícil perder peso. Logo, logo, você entra no efeito platô, e percebe que tem que continuar com aquele esforço para continuar emagrecendo. Quem consegue viver desse jeito? No segundo vídeo, eu explico como isso acontece, inclusive com evidências científicas. No terceiro vídeo, eu falo sobre jejum intermitente. Jejum intermitente está na moda. Todo mundo está querendo fazer jejum intermitente, principalmente para emagrecer. Só que a maioria das pessoas está fazendo errado. Está começando errado. O jejum intermitente tem uma maneira correta de começar, e eu falo sobre isso nesse terceiro vídeo. E o mais importante, as pessoas empolgam com o jejum intermitente e acabam exagerando na dose. Quando você exagera na dose do jejum intermitente, você acelera seu efeito platô. Você faz com que o seu emagrecimento, ao invés de se dar mais rápido, se dê de forma mais lenta. Então, no terceiro vídeo do nosso workshop, eu falo exatamente sobre isso. E, finalmente, né, pessoal? No último vídeo, quarto e último vídeo, eu falo o que realmente funciona para o emagrecimento, que é o método que eu utilizo, que tem 90% de sucesso. O que funciona? Exatamente. Não é cortar calorias, não é passar fome, não é se matar de exercício. Mas você precisa trabalhar a sua questão mental, você precisa mudar o seu mindset. A questão hormonal é fundamental no emagrecimento. Você precisa, através de tabelas, através de uma alimentação adequada, através de uma mudança de estilo de vida, fazer com que os hormônios que favorecem a queima de gordura funcionem melhor, como é o caso do GH, como é o caso da leptina, como é o caso do glucagon, como é o caso da testosterona. É preciso estimular esses hormônios. E tem como fazer isso. E bloquear hormônios acumuladores de gordura, como a insulina, como a grelina, como o próprio cortisol. Então, essa questão hormonal, ela é tão importante que as mulheres que estão na menopausa aqui, que estão me escutando, sabem que é verdade. Quando uma mulher entra na menopausa, ela tende a ganhar gordura com mais facilidade. Por quê? Porque houve uma mudança hormonal. Então, os hormônios funcionando de forma correta são muito mais importantes do que passar fome, cortar calorias e se matar de exercício. Então, eu falo exatamente sobre isso no quarto e último vídeo. Então, está esperando o quê, pessoal? Se inscreva agora no nosso workshop. É gratuito. Não paga nada. Vou pedir para colocar o botão aí novamente. Vai estar na minha descrição. Tem um grupo especial do WhatsApp para discutir com vocês lá. Um grupo também do Telegram especial para discutir com vocês lá. Fiz com muito carinho e fiz especialmente para vocês. Então, se inscreva. As vagas são limitadas. São poucas vagas. Aguardo vocês lá, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.